olá olá Tá bem, tá bem, tá bem. Olha aí. Bem, eu agora não sei muito bem o que faço, sinceramente. Dois pessoas na live, boas, é as duas pessoas. Vai lá, custom, pessoal. Deem dois comentários aí, pessoal. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Trifo side na live. Trifo side na live. Trifo side na live. Beleza secret Rodrigo, não é que eu me pude. Trifo side na live, beleza secret. Pedro. Não é que eu, Pedro. Não sei se não. Não sei e não. Não sei... É um. Não sei se não não. Não sei. ... É o sol. É do Arganasa. O código é Arganasa. O código é Sols. Arganasa. Bom pessoal, é o código. Como é que é o Rodrigo? Como é que é o Domingos? Não sei se vou fazer pessoas a seguir. Mas não. É o meu VBucks. É o meu VBucks. Gosto dos meus 4.000 VBucks. Pessoal, bora. Eu corto aqui Arganasa. Ar. Ca. Na. Como é que é, tu acha? RICBOY! Mas é RICBOY! Olha o código que é Arganasa é Sols. Arganasa é Sols. O código que é Arganasa, se quiseres custom. Se quiseres custom é Arganasa Sols. Eu não tenho ADF. Se vocês derem Sub no meu canal, eu estou com 13.000 VBucks literalmente. Ah ok. E aí está muto. MUTO, MUTO, tchau tchau, tchau, fala sozinho meu amigo Eu sei o meu máximo é 2800 E é a sério Rodrigo Não é difícil, é normal Arganassa E carrega o quadrado para te confirmares Pessoal o código é Arganassa, bora Arganassa Mariquinha vem comigo Eu compraria mais, eu compraria mais, mas não tenho condições de comprar, é assim em vida, não posso ter tudo o que eu quero É a verdade Rodrigo Puto, confia, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse ADF até te dava alguma coisa Puto, mas não tenho, puto, sorry Bora, 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 não, que é que eu não tava a ouvir, não tava a ouvir a live Bora, bora Então, o que venha, o que venha, o que venha de fazer stream snipe Até voar picaretas foi preciso É na boa, nem é preciso dar os vbugs São teus e tu é que compraste Sim, puto, eu comprei dois cartões de 20 Por isso que esta é 40 libras Ah, não é boa, puto Sim, sim Quem? Sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 Se quiser, eu não te mate, se quiser Sim Merequinhas Vem cá Tem um bom gás aqui De vias Se quiser Isso Sim Não, o que você quer? Tá? Ah, olha Com ee, Klaus Olá, Klaus Olá, Klaus Vai sair, pois Já, já, está Ah 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 Não, eu não expulso Se lá vem não é bom Eu estou sem materiais, mas já vem ele Quero que venha Ai, estou preparado Eu estou preparado Ou vai levar um tiro nos cornes Ou vai levar um tiro nos cornes Que vai voltar para o lobby Olha o que vai Ainda bem Assim já não perqueço Como é que é Matias? Eu estou a ouvir passos 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 2 kills na bala aqui, tipo, paizinho Fazer time! Fazer time! Fazer time! Cacho! Eu estou a fazer time! Morre! Morre! Oh, puto! Morre! 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 Por que o Arganasa saiu? Talvez Talvez Acho que era É Vou ver Não era Então sub É mentira. E não sei se chama mesmo código. Não. É Casio. Casio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Casio. Casio. Oh. No fim. 1, 2, 3. Pessoal, diz só o código. Casio. Casio. 1, 2, 3. Pessoal da ih Gardica para oito. 1, 2, 3, não deu. ように. A a Z. 2, 3. Como sie Pakistan gesehen. Qual é a minha live. Qual é a minha live. Qual é a minha live e vê. 1, 2, 3, tudo junto. Se não der, é por causa do lobby. Tu tem que sair desse lobby que tá bugado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque ele é doente. Porque é nome de traiardes. Nome de traiardes. O do não é? O do não é de certeza 99 O dele? O do parece traiar Suicida-te então O que? Ha! Ha! Acho que ele é ganho da bot Acho que ele é ganho da bot Poder tocar Pronto Certo ei O que é? Eu estou no fim do mapa É É Pois Sem lute Eu que faço Eu vou para o Lama Eu vou para o Lama Eu estou a ver Olha Os amigos dele não Não se subscreveram Só para te dizer Isso é que está Que linhas Ele está na Lama Está, está Ah ok Eu estou a ver Eu estou a ver Eu estou a ver Eu estou a ver O Lama Por favor O Lama O Lama Eu estou a ver Quando o treino O Lama O Lama Já foi o gajo, ele deu-lhe um tiro de vinte e três E te levar? Não? Ah, ok Oh, 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 oh Oh God, That one thing それは沒有, it is done I need a video with me Okay, let's go look, I need a man Eu vou fazer Team Might Ok, não é bom Deixa-me só pra cá Ali ele dá-me morrer, vê Pau, 60, vai Pera, eu não posso agora Eu não posso agora Eu não posso agora agora, se quer Não posso Tá jogando, gente Ele tá com normal, não pode salar 2 Rapaz Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, ajuda. Não, não é. Eu acho que é a gente. Eu acho que é a ajuda. Eu acho que é a gente. É, é a hora de ver. É a hora de ver. O que é o meu mestre? O que é o meu mestre? O que é? O que é o meu mestre? Não O que é o meu mestre? O que é o meu mestre? E aí E aí E aí E aí Não, não, porque tem aqui o Overboard Não dá Se a gente faz mais uma vantagem, deixa cavalar Não, não, porque tem aqui 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 Aconteceu um ontem E aconteceu um Quando estava tipo Não, porque tem aqui Não, porque tem aqui Não, porque tem aqui Está bem, não é assim que se canta puto Não, porque tem aqui 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 Al app Não, porque tem aqui Ai Não vai dar tempo. 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundos. Que viagem é essa? Vou fazer esse sinal para o teu irmão, acho que diz aonde que eu vou. Eu estou a ver disso, eu vou ficar... Aí olha aí a respiração, parece que estava no cu. Mas eu estou a ver das subscrições. De vocês. Se vocês sabem se eu tiver 3, já vou para os 750. Sabes isso, não sabes. Ainda não. Não, ainda não subscrevei, que eu ainda estou com o mesmo que tinha ontem. Mentira. Eu tô... Pode ter sido outro garfo que te inscreveu. Pode ter sido outro garfo que te inscreveu, inclusive. Pode ter sido outro garfo que te inscreveu a implementar. Pode ter sido outro garfo que te inscreveu aí, pois, mim, eu não tem isso não. Eu estou a dizer que o guide não subscrevei, é porque eu não subscrevei Eu acho que você não sabe se existe um canal chamado desinscrevei Oi Paulo, mãe que é? Quem é o Atum e o Apalo? Pergunta ao teu irmão Quem é o Apalo? Ok O Apalo e o Atum, eu subscrevi se faz favor Imagina-se que este cara vai chamar-se tipo tu e eu vou chamar-se Massa Massa com tu? Com nada Com nada, você foi banir, foi fácil Oh, obrigado pelo sub Qual é o código que é 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 o Né Dugão? Né Dugão, subscreve no canal se fazia vou puto Merda é Dugão? Subscreve no canal para ajudar que eu vou até custom schedei, já postei, né? Mãe porcaria da Epic Games, ainda não Tu tuas chupes logo, caraças, já vou nos 150 aí só Mãe, mais 50 já vou nos 800 Bora, bora Vamos embora, já estou curtinho Ya tá Atum Não gosto, não gosto Os meus modos não gostam de outras pessoas Tá bem, rebentam os dois Os outros, e esse outro matalho eu vou reportar Já sei, já sei Já fiz Só o meu preço já é 750 Ah senão eu escrevi assim, não quero Ah, dirá o teu irmão se eu fizer a equipa com os amigos que eu e tu vais fazer a equipa Dirá o teu irmão se eu fizer a equipa com os amigos que tu vais fazer a equipa comigo Diz isso Diz isso Diz isso Diz isso Diz isso Diz isso Bola de Eduardo, olha Eduardo, eles caem Quem é o Eduard? Quem é o Eduard? Quem é o Eduard? Eu não, eu não, nunca Ah não Já entrou mariquinhas Ah não, machu Me, hum Hummm Hummm Ele tava fogo O que é que está aqui? O que é que está aqui? E ele tava fazendo? Fogo Não percebo Naruto Garoto Bem, tá morando aqui não é a finalização Fronço ou não? Vintar em Não sei Era nada Oh, porra o cara É isso aí Você tem que ficar sem granada, puta Ah, puta Não precisa ser muito bem E aí E aí E aí Se está aí Se está aí Se está aí Se está aí Não, mas se está aí Se está aí Se está aí Olha a vida dele Ai 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 Ui Quem que vai ganhar Se o leva dan Pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Ai 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 Não E aí Ah Que sorte É para matar Ou não sei Não, é para matar logo Me tira Ai Me tira Ai Na Na Vou dizer te gajos Oh meu deus Morreu Morreu Que bom Oh putz Seis de vida ali Eu também Também estava a ser de vida Ai Ai Ora Eu quero a pequena Eu quero a pequena Eu quero a pequena Eu vim pra caralho agora Nem lá perto Código Código Já vou do Código Caralho agora Já vou do Ah Estão com despedido Ele ainda não tem ADF Porque a conta que eu tenho aqui na Epic Games não existe nunca fiz no Google no Gmail O replay me deu mega invento ao vivo Não porque esta conta que eu tenho na Epic Games não existe no Google Não porque esta conta que eu tenho na Epic Games não existe no Google Eu meti uma e-mail e a passo aleatório E comprei-te um Rapaz olha o Erganassa tem 764 pedidos de amizade O Erganassa tem 746 pedidos de amizade Para aceitar E a Ou tem 700 Ou pela Play tem uns 80 Ah 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 Tá novo, já vai. Põe-me lidar. Não dá pra dizer assim. Donc f***... tu és uma beca mau youtuber, bro. Erganasa, outra vez ja ścote. Reaganasa... Reaganasa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou mandar um link para ele, para o canal, já. Eu vou mandar um link próprio para o canal. Passa neste link e vota na guerra de comida. Não, 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 não. Cris! Ok. Pol情atoria que existe. Pessoal, eu vou'rea lotar em um link vocês que põem guerra de comida, vocês que põem guerra da comida... Vai superar ai pessoal. Ai vai... Ai é mais! Não, mentira! Mentira! Ele foi invasão! Puto, ele foi invasão na viega! Não, puto, é mentira, trofa! Não, puto, é mentira! Puto, népia! 15 pessoas na live, puto! Não, puto! O que, puto? Ei, vai andar na viega, puto, esquece, puto! Vai, vai! Ei, a puto, esquece! Ai, ai, ai! Pessoal, se precisaste na viega pra danar na viega, subscrević puto, faz favor! Ei, a puto, cana na viega, esquece! Ei, a puto, népia! Ja, eu! Veiga, é veiga! Cana na veiga! É a live! O que é isso? 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 Também não f***** Eu vou quase sempre as costumas de arma Elas dou mas quero aos 55 Mais um sub Aia mais um Aia p***** naa esquece Eu vou banir este c***** Eu não sei porque este c***** está a dizer isso E eu vou vir ao canal dela p***** Tá bom pessoal se eu ficar por dentro de lá estaria muito doido Ana Veiga O canal, os que estão no canal do Cris Todos a deixar o like no meu like da Ana Ana Veiga Diga no Youtube, Ana Veiga Todos a deixar o like O Youtube tirou o meu sub da Ana Veiga Agora vai se meter a minha frente P***** Rapaz é Eu vou vir ao ensino Olha a live, olha a live Ana Veiga Uma pessoa com 4 mil soldados Eu acho que tem um jogo que... Ela não vai me ajudar Ela só fez uma invasão Não é que é de jogo Aí, pôr Isso que é Não, não é que é de jogo Aqui nos chiles, ninguém recebe uma invasão Como assim, pôr Nós estamos é de que? ela faz uns 7 subs anda anda ai eu puto só mais 3 pessoas a subscrever e ainda chegava aos 760 não um dia vai chegar a dormir eu puto, mas que é dió que está tudo ok pá uu, ai puto, posso chegar contigo pode agrafin uu, ah puto, oque tu tu ai está tudo chick SAY mhm agora, agora o que me faltava era uma invasão do Hy stamina manda meter o ou ao Rafa Eu acho que não é muito grande a pessoa de jair Eu acho que é isso Oh Deus, eu estou indo para uma vez Não Uma vez eu não sei como é que é o garrito? é sério puto pesquisa no youtube, Ana Vega Vega, Vega Ana, eu faço Vega recebi a invasão dela puto 3 mil e tal subs já viste recebi a invasão dela puto 4 mil que cena oh garretti, agradecia que partilhaste puto mais um sub, obrigado por um sub puto mais dois para os 760 bora bora pessoal vocês não pera aí pessoal vocês vão aqui este link e põem guerra de comida bora vocês põem guerra de comida pessoal vocês põem aqui este link e põem põem guerra de comida pessoal oh oh garretti nada divulgação puto sorry puto é sério se quiseres é que manda um pedido é que a gente joga é que eu falo contigo porque porque é que não gosto de divulgações puto é que eu falo contigo e eu digo porque é que não gosto de divulgações não 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 só pleasing Só sei o Tepic, só sei o Tepic, desculpa. Aqui vai Sols. É Sols? Sim. Qual é o qual é? Não sei, eles iriam disso. Já vou ver os Comentos, já vou ver os Comentos, calma. Tipo, eu divulgo-te, mas tipo, eu queria alguma coisa em troca. Já, mas tipo, tu só vai divulgar, já, tipo, tu queres, tipo, pessoas. Fisquei um, dois, três, é o código. Fisquei um, dois, três. Fisquei? Sim. Fisquei. Fisquei. Fisquei um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Mas, Algarrete, eu só vou estar sub, já, porque só precisa de um sub para 260. . Um, dois, o pinks백on ac soils. Enquanto eu vou dar pra baixo? Não estou, dois, três. Um paratic. Um dos lados, pelo menos quando a gente se desiste para usar os elementos loucos. Eu vou ver os comentários, eu vou ver os comentários. Estava em um evento, estava em um evento agora, estava em um evento, o vulcão esta deitar fumo, bué, eu estou a ver daqui de um gato, não é um gato, não é um gato, eu vou, é um gato, é um gato, é um gato, é um gato. a doutor o ricardo anna vega vem fazer invasão put anna vega o que é? não vai ir embora vai e lá vai e lá vai e lá Podes mandar, eu não consigo Não esqueça do traço em cima e traço em baixo, oh Rafi Oh Rafi, também tem traço em cima e traço em baixo no fim E aí E aí Está os costumes, olha aí, olha joão, o código é FCK123 Código é FCK123, vamos, vamos Eu vou spamar, então, não deu, não deu, pode Eu entendi, eu entendi, não consegui Não, não, porque eu estou em live, eu estou em live, eu não consigo entrar em start plays Eu também, eu vou ir para Perquim, assim já vejo o novo evento, está a ver Pessoal, quem quer vir para Perquim comigo, eu vou meter público para quem quer vir Escudo vazio, vida total, leite, assalminar, jogada, não quero jogar A hora do dia é normal, não, não, para as equipa, atrasado, mas não é acabado Eu vou meter público Oh, olha eu, não sei o que está aqui de Oliveira Viste? Ah, não, ah, não é verdade Agora está a apontar para outro lugar, o vulcão Ah, está aqui para um tornado, está aqui para um tornado Diz ao teu irmão que ele vai para onde? Eu vou ver o replay, ele está a fazer o evento O Tomás vai para onde, o amigo do tema Eu estou aí para três O Tomás vai para onde, o Christina Olha só, então como a gente tem no liga porque? Hum. 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 Olha, porque não há uma muda de ritmo! O que é isso? Pessoal bora quem quiser entrar para o meu parquinho é só entrar Pera aí vou ver Tens trazo no meio Tens trazo no meio Tens trazo no meio como assim Raffi Tens trazo no meio Não Me dás join Tiras o código e dás-me join Pessoal olha o vulcão Caraças É para lutar aí no parquinho? Não eu vou estar a ver o evento O que? Olha a cena! Olha o cubo! Olha aquela cena do cubo! Ele está mesmo aqui em cima Onde é que estás? Ah eu estou no parquinho É uma parte do mapa É uma parte do mapa que estás No lago do saco Vai e te para Pleasant Eu acho que irá ainda para o parco Eu estou aqui olha Cabe-lhe a bue! 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 Eu estou no lago Olha! Olha! Cabe-lhe a bue! Cabe-lhe a bue! Cabe-lhe a bue! Cabe-lhe a bue! Está a pousar! Pousou! Não pousou nada Pousou assim! Pousou nada Eu estou a ver Vamos lá duplas, não estou duplas, não estou duplas agora Isto encaixou, olha aqui Isto já estava, isto já estava ontem É assim que aconteceu ontem A galera é porquê isso, f*** Estava a fazer para ti, oh Cris Zamba 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 tem um ponto aqui eu tenho um baita que foi para o um baita um baita Não vai dar uma arma de uma arma de fogo Ah Está em cima Está em cima Oh Ah 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 Está no chão Toda a gente com o futebol Boca Bora Vou passar aqui que anda com o fruto Vai solta eu vou deixar Solta Já viram o batismo? Vou usar o batismo de gajos Opa Ops Opa 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 Chupa Chupa Sobrech Chupa 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 Jumbo! 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 O que é isso? Não era necessário fazer isso, mas as erradas print O código é dado pelo Discord E só as pessoas que estão lá, é que podem ver mensagem Quem fizer stream Snipe, e há ativos de associares Essa conta, tipo, ao nome da BKRST Quem fizer stream Snipe, a conta é para analisar o Discord O código vai entrar, tentar formar a app Vai jogar? Boas Eu tava lá para nós Boas? Comentarem aí, podem comentar uma montanha Como se fosse... Eu ia embora lá e vou lá na minha vez, que eu Vou pensar nisso Veste para fazer isso, e vou agora não basta esse trabalho Mas eu vou ver isso Veste para fazer isso Eu ia pensar melhor nisso Boa de banana, como é que é o meu puto? Deixa-me só meter-te assim Definições Pronto, dá para descargar, entra Para descargar, entra Para descargar, entra Para descargar Para descargar Para descargar E a gente ainda me quer E a gente ainda me quer E a gente ainda me quer Para descargar O que é isso? 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 Não sei. Eu estava aqui a ver o evento. O que é isso? 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 Estou a ouvir tiros do nada O que? Isto é tipo um cubo Estou a disparar para a pedra Vem os tiros Onde é que ele está? 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 Do lado do saco Não está aqui pedra nenhuma Está, está Quem está aqui comigo? Hã? Tem alguém comigo? Não, ele não falha Ele deu um shotgun Mano isto é invisível para mim, eu não vejo nada Deixa-me basado aqui Onde é que ele está? Onde é que ele está? Mas não é impossível O que é? Se eu te disparar para a pedra Aquilo acerta uns gajos? Não Mas como é que gajos não está? Quem é esse gajos? Quem é esse gajos? Quem é esse gajos? Quem é esse gajos? Ele não sabe quem é que ele está O que? Onde é que ele está? 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 Eles são todos do seu time Então pronto, agora e só... Mas como é que eles estão invisíveis? É que ele está invisível Por que ele está todo lixado? Entrarás-te pelo creativo às tantas Não entrei nada pelo criativo Só te consigo matar a ti Ele está a derracha invisível, não, invencível Ok, vou conseguir matar-lo Diz lá o teu gajo para bazar Pelo menos para não matar-lo Ele já, ele já não está lá, ele está comigo Calma, deixa-me lá, perdiste tanto, sim ou não? Tu é 30 de vida Nem perdiste, faz com quanto de vida, calma 30 E não és tu, é este gajo? Ele mandei 4 tiros de 190, o gajo não morreu E tu não é 10 mil de vidas Oi caraças Calma, anda cá, anda cá Fábos, tu sabe... tu sabe quem é a gadja de Canada hoje? 10 mil de vidas Ah, isso é! Qual foi o truque que ele fez Oh wow, ele foi para... tipo para para a central e já E ele meteu tipo 10 mil de vida e 10 mil de escudo e agora tu não consegues lhe matar Tu tens tirado 10 mil de vida e 10 mil de escudo Eu também vou fazer isso, se ninguém ver onde é que tá o maluto né E ai Quantos vinte reais? Eu nesta conta eu tenho 30 reais mas na minha outra conta e tenho tipo umas 400 Deixa eu te... Onde tem que tá tua casa? Onde tá tua casa? É que tu ti... Mano, eu vou encontrá-lo Se for nosso subscreve-te no canal se faz xabopo E aí E aí Então é para irmos isso Vamos nos uns anos Acho que é isto E aí este Agora voltas à central E voltas ali pro jogo Agora voltas para aqui? Vai, vai, Xijão com o teu amigo, já vou, calma Dei-me outra vida, dei-me-la, escudo escuro Escudo escuro Ai 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 Espero bem que o Moluto ainda esteja lá Despacito Simbalos e tututos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que é paps? 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 Como 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 é que é paps? Como 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 é? Como é paps? Como é paps? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vou mudar de equipa Oh pessoal que tinha te matado Puta Por que veio eu? Estou vendo live Tenho armas infinitas Como assim Open Swag Mostra lá a minha carta comigo Tu estás a ouvir os bacanas? Não É o que é pá? É isso Eeeh Estava sem shield Olha Benny, sabes que é tu? Sei, como é que sei? Então não Não, não, não Então não sei quem és tu Olha, tu estás com aquela vida toda mamada Não estás? Aquela vida de mim É lá, tu quando morres dropas ali Tu não, tu não consegue tirar a vida Ou o gajo Há que o gajo ali Tenta lá tirar a vida Leia-se aqui Tenta lá tirar a vida Não consegue, isso é Não consigo acertar em um salto mesmo Com a maior corpo, não sei Não sei Se você está caindo escudo Por que estás a preocupar? Eu não tenho ideia de mim em uma arma Tchau Oh, tu é o último Tu já perdas o teu escudo? Uh Estou à vontade, meu amigo Estou ao mesmo tempo Estou ao mesmo tempo Estou a preocupação Veja a fulvida Veja a fulvida Veja a fulvida Eeeh Estou a vida toda Eu também quero estar assim Não quero nada Oh Não vale isso Eu vou à outra ilha Mano, bora só buscar a... Ah, eu vou buscar a... Eu vou lá, vou sempre a fazer o bugzinho gostoso. Olha pra isto! Olha pra isto! Que vida é esta, mano? Eu vou a outra ilha, eu vou a outra ilha, eu vou a outra ilha e vou sair e vou fazer o que vocês fizeram, mano. Tu sabes fazer o que eu quero. O que? Tu sabes fazer o que eu quero. Ah? Tu sabes fazer o que eu quero. Por que estava no chão? Estava todo no chão. Estava todo no chão. Ah, eu vi o... Ah, eu vi o... Ah, eu vi o trigo. Oh, pessoal, fala pelo jogo, puta. Eu vou. Oh, bora jogar tipo fava de uma cena. Eu vou fazer aquele bug, não se preocupem. Espera aí. Estava todo com 10 mil de vidas. É mesmo, então fazemos isto. Ou então querem sair de aqui para uma ilha que é tipo... Que é tipo... Que é tipo, tens que te movimentar, e isso? Eu não tenho nada de ver. Não tem nada de ver. Não tem para ter. Você quer ver o que está ali? Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. 2 2 1 2 3 3 4 não querem sair todos olha saiam todos eu vou meter um modo que é tipo é vocês estão todos a mil de vida que eu tô a largar bora ver se a minha life tá com pixe e eu acho que não está a dar um dos meus idios gostosos vamos lá ver a ilha do braço Eu já não sei o que é isso Como é que se faz aquele bobo do coisa? Alguém sabe fazer isso? Não Vamos lá, morrinho Olha, já meti quem quiser tá aqui Vamos lá, vamos lá Eles não querem que é assim Benix Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não estou lá, venha Estou aqui, venha para o centro Eu não sei quem é quem Está aqui um gajo que eu não sei Para aqui, para aqui É para este aqui Ah, isso é bem pobre Não é nada Vamos ver Mata nupes, anda, anda mata nupes Não vou Já estão aqui quatro Já não tem mais ninguém Não, está lá um Bora, bora para eles entrar neste aqui E agora, entramos todos, acho que sim Não comecem, não comecem, não comecem que eu fiquei cá fora Não comecem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é que está aqui? Memores no grupo, pênix e coisa Oh 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 Psa Alguém que diga se minha life está com px Fax eu for Oh Ah Ah O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A curta é a curta é a curta. Olha a minha life. Criado Fortnite Customs Games 17k subs e 1k likes É igual a Giveaway Livro do Casio Olha você, ninguém entra, eu vou fazer o... Não! Deixa eu, sim Então é só comigo? Não, é só Não, é só Não, eu vou pegar aqui Ok É isso aí, João E aí, eu sou muito novo, João Amigo? Aham Então anda lá no X1, João Na verdade, pô, tu me és novo Não, anda lá no X1 João, arrebento todo Olha, está uma chamada, o Rito Oh, pô, as três cabeçadas Luta a ti, ao teu pai e ao teu irmão Não, o teu irmão não, porque o teu irmão é o fã, não é? O teu irmão não posso Meu Deus, porquê? Vamos lá no X1 Bora lá no X2 Jogas bem futebol? Sei lá, brum Eu para mim, jogo Agora não Tenho que voltar ao meu ritmo, brum Hoje ia correr, só que começou a chover torrencialmente, brum Um grande abraço, e pô, Pedro Gil Obrigado a todos que estão vendo lá no stream Olha Um gajo e dano nunca aqui na Gate Rider Período X1 Eu ia ver, só que depois não foi Alguém? Sim O que é ele? Olha aí, João Ele tem o Renegade Rider Ele tem a... O que é que indecida nunca é... Boa da fosse O que é que indecida nunca é... Qualquer espécie deste Que brumdo? Estão a ver? E a também eu, se eu vou para outra sala Ah... E pronto Os... Bora! Eu vou ver aqui as fotos dos casos e parecem estar mesmo todos os meus topos, parecem estar imaculados, mas não queres passar por lá. Está no meu saltinho? Diz assim ao teu velho. Ué, qualquer coisa da Martins? Não, rei manda agora não. Oh Santi, estou cansado de isso, não pode ser eu jogar agora sozinho mano. Estou farto das rei mandas e essas porcarias. Quem está aqui? O Shadon está aqui. O Lávio está aqui. Convida-me lá, Fé. Olha a arena duo, queres ir? Vamos lá. Muito rápido. Afonso, afonso tipo deixa eu dar like e subscreve. Espera, não te vejo, tem que ficar no meu grupo, ok? Guarda esse cartão. Guarda. Veja cara. Veja como esse saco está aí. Vamos fazer uma dupla arena. O que é esse? Rufia. Já, Rodrigo, mas tens que meter a jogar com a mesma plataforma. Tens que ir aqui a options, tens que ir a definições e tens que ir até aqui embaixo. Aqui. Onde que está? Aqui, olha. Põe desligado e joga as com pessoas de também uma plataforma. Não, não, não. Qual é o código? Tu não precisa ir no tempo, põe-me para um código. Pessoal do código é Amtfski. E aí, eu estou a ver wrestling. Põe-me com arame farpado e carassas. Pessoal do código é Amtfski. Não, não, não. Ai, tem que ter pronto. A cena é a seguinte. A cena é a seguinte. Eu não quero ir DUO normal. E muita gente quer DUO. De quem vai conseguir? Solo, arena.. Não vai dar em nada. Mais vale só o normal. Não dá para assistir e pronto. Normal é caro. Eu erro Vai duplo normal 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 Fski 1 2 3 Bora lá pessoal Fski 1 2 3 Quem é? Quem é que tá porrada? É aqui É aqui no WWE Quem é? Tripolete Acho eu Com quem? É o... Não sou Burre WWE Olha vou falar Eu vou falar Qual é o nome desse vídeo? Cinco monst... Most... Most... Extreme... Most... 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 Cinco... G... W... Top Cinco... Cinco... Most... M... O... S... Most... Extreme... Extreme... Monster... Monster... Bal... Ha? Bal... Bal... B-A-L-L... Ouvido tem sete minutos... Daí, sete e cinquenta sets. Já é isso. Ah, já vi o combate. O primeiro é aqui. Ah, já vi o combate. Olha lá, veja a sonda. Olha lá, veja a sonda. Olha lá, veja a sonda. Isto é fake, pô. Isto é fake, pô. Olha aí. Olha aí. Esta é a WWE, não é real. Eu sei, é normal e há agora este de... Este também é fake. Também. É. Como é que sabes? Ah, pô. Olha a maneira que os últimos que falas. Sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Sabes o Brock Lesnar? Não. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Oh, look. Eu sei. Olha o laser onde está a pontar Olha o laser onde está a pontar Olha o laser onde está a pontar É O laser é deficiente É a desgolho É a desgolho É a desgolho É a desgolho Onde está ele? 2 3 timbas 3 timbas 3 timbas 3 timbas 3 timbas E vai para as lojas? Não sabia Tem data que lhe deu para ti se quiseres Pega um gajo com uma nova sorte Contra ti Encontra-me Está nada Compro Ele viu a comprar só que não tinha nada por isso O Balma 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 O meu gajo ele já tá cansado de andar Olha aqui Olha, um gajo Não mates, não mates Meu, 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 para, para Paulo, eu te disse Ei, é nu Olha aí, não robes, faz favor Não, não vou, não vou te fazer Eu como de boca fechada, puto Não, não, pega, fica, dá-me isso Aqui é só boa o pé Fica Pois é Eu como de boca fechada, eu simplesmente, o micro é boa alto Mas é o tigra, se for de novo, seus crafts, faz favor, puto Olha onde é que eu tô, vai vir a vir Olha aí É uma moitinha, por favor Você é de moitinha? Bora E essa minha azul Você gosta de minha P90? Eu não, eu não, eu não gosto de P90 Eu não vou levar o sniper, puto Só vou, só vou levar, tipo Só vou levar o sniper tipo Se for melhor puto It's so expensive It's expensive ehh o o o o ehhh vai lá o o o o o Ou é isso? Fugiu Era bolinhas? Comigo? Espera, espera, espera Tá tipo aqui Corre Estou tentando subir Basou? Ela está aqui dentro Eu vou ouvir Está ali, está ali, está aqui Aqui Oh Um, dois Não, eu tinha Vamos matar Olha a bola Pau Está sem vir Ei, a puta roubou-me aquilo Deixe-me o luto não 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 O que? Quem roubou o puto? Olha onde o gajo está? Pois é onde é que é moitinha, né? O que o gajo está agora? Pois é noob Olha, disparou Anda, anda, anda Você está, você está, eu estou sem materiais, certo? Só me empatiza Não, ok, então, espera aí, os outros materiais Olha Ele está aqui dentro E aí Toma materiais, não queres? Cuidado Espera Vai Olha Olha, você está sem para mim, olha Deixe-me o luto Não tenho materiais Ok Ah, ok Já Olha mais gajo só, pô À esquerda Deixe-me o luto Deixe-me o luto Eu vou estar mortado Como é que tu não tens balas de luto? Deixe-me o luto Deixe-me o luto Eu peguei a minha amiga sem nada Não, eu peguei a sua... A tesouro Ui, eu não sou Eu tenho só... Acho que era 40 E a 6 estava de longe, olha É aqui a tesouro Aí Vamos ver a da... Ui, muita coisa aqui ali É aqui Vamos ver Eu nem vi-me o que é que matamos Pois não, eu estou uma macarrada E eu tenho... Tu tem pessoas já assiste-te? Não Hahahaha Round me up a melhor face Eu tenho 5 Eu não mataste-te? Eu não, só matei um Não... Dona que eu já te espalhar, não sabes? Não Em direita Em direita Eu não perdi-me o que é que está a comer É aqui Ele foi roubado Ele foi roubado Mathe-me Não E um minis Você tem alguém que está você? Não Oh não Eu vou para a safe ok? Eu vou ter que pedir isso, olha aí os gajos Já fomos Boa sorte Cuidado Eu vou abrir o pau para ver se tem alguma coisa Sai, anda cá, espera Espera Sai Ele está dentro de um tanque Olha ali Ele está ali Que sorte Não Não vai, não ruxa, anda, passa, passa Anda Não, eu quero usar o caminhão então Agora usa o caminhão Ele está a superar o outro O outro está a... Não Não, não foi Tu consegues mano Tu consegues Se, dá só o ferro aí Eu também me ensinava Ele está mais ouro esse gajo É só um tiro, olha É só um tiro, olha É tempo Vale um tiro no ar 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 Olha o amigo, olha o amigo Péssima mira É teu Ô tá super a sua tirei o chão todo Mais vida Tá Boa Tá aqui três minutos, vou levar o médico, por isso é que eu não o conheço E leve troca pelas bandagens Não tens um espaço? Não É o teu lugar, eu tô sempre pindo Ah, isso tem gás em teu, tô dentro Ah, caga Caga, eu vou a um tiro no ar, ou no ar não, vou a um tiro Não vai não Tem quatro pessoas a assistir Ah, eu tenho três Tô aqui um gás, vou esperar por ele no ar Tá aqui um Ei, vou esperar por este no ar Um gás daqui Ya, ya Não, espera por ele no ar Não dá Ele tá a separação Acelera Não dá Com o aque Aí, alguém me finalizava and Achei Eu tenho um médico O que é que há? Eu não sei Eu apanho a luz Bom jogo como é que é? Vou dar um monte de água Vou dar um monte de água Vou dar um monte de água Agora para a montanha que eu marcar, que é esta aqui. Este é o superador. Claro que tem ali baixo. Não tem. Fale com uma base. Não tenho uma ferro. Caio ou rechar? Ah, não é nada. Pode me dar ferro. Não tenho. Tenho 34. Não está. Eu tenho 800, 200, 900. Ai, não é nada. Eu tenho... Tiro, tiro, pá, pá. Como é que não foi? Tenho 999... Cuidado, cuidado. Tenho 999, 192 e 32. Caraças. Olha aí o bloco. Fogo. Caraças. Tu tens ali a tua base ao lado. Por que estas na minha? Posso saber? Ela tem aí fugido de materiais. Vou destruir cada bola. Tentar. Quê? Para mim. Olha lá, gente. Naquela montanha. Qual? E cuidado aqui em baixo E tem um espato Não salto, sai, sai, sai Eu guardo só um pedaço Bora Quer ir para onde? Para aqui Para aqui, para aqui, para aqui Bora Bala, bala Ba, para aqui, anda lá Por aqui, cá Caca, caá Caca, caá eu vou dar muito, peraí minis? pera, pera pera, pera já tenho, já tenho os minis eu preciso, eu não tenho nada a ver eu também preciso que tu vá levar minis eu vou dar muito e, eu vou dar muito e, eu vou dar muito, peraí ah, peraí cuidado, cuidado porra, porra porra, porra porra porra, porra porra, porra porra, porra anda, anda, anda anda, anda só isto pronto anda mais, passei, anda olha, galera fica-se aqui enquanto, peraí isso aqui, galera não fica-se aqui não, aqui não, porque isto é apredador pronto já fica-se aqui enquanto, então os galera iram, twist sim não não fica-se aqui peraí 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 Podemos ir lá não Olha lá ligagem Tá bom, tá, está bom que ia andar Ja Fá Ai Bora Olha aí, eu uso mais de 10 de mil 3, 4, 3 3, 2 Oh, que bala! Já ouvi. Deve ser a minha kill. Olha, tenta. Consegue? Tu tens muito. Pega balas. Pega balas. Pega. Ai, consegui dar uma roca para mim. Tens... Tens materiais. Pega metal. Não. Dá-me um pedaço de tudo. 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 Só isso, é que ele tinha. Não, é que... Mete liais. Sim, só o Pedro, é que ele tinha. O rachador é tudo que eu já fiz. Ah, por que... É. Tá boiçou? Cada, cada eu não gosto. O rachador, morreu e... E eu não fui pra mim. É a gente dos dois mais... O que tem um? O que tem um? GG. GG. Vem cá. O que é que é? Tive. O que é que é? Ficou. Ha, ha. Hum, 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 hum. Agora, o que é que faz isso? Deixa eu ver. É a gente. É um, não... É, ganas... Ok. Diz, tipo, diz. GG, ganha aí. Aumenta. E você? É só... É só o putz. Eu sei. É qual o código? É só o botão. É só o botão. Arganassa Arganassa pessoal, eu corto aqui é Arganassa Se ainda não deram like, deixe-me o seu like e depois fazer a comparação das lives e tudo mais Como é que está a dizer o GG ganhou? Já disse Já, o GG ganhou Eu já vou meter no meu canal o corte, espera ai Meu canal Arganassa Arganassa Não, não é isso Arganassa Arganassa Não, não é isso Arganassa Abanassa Por Alguém 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 O que é de um pedaço, é? Espera Estou ocupado de encomendar o livro de casa Mandei um rap agora Chamar ou não, por aqui Podes te dedicar outra vez Eu Não Ou não Não, eu ganho mas se calhar, acho que eu ganho mal Mas eu nem... Que deu erro Quem está pronto ai? Vocês vão ir pronto? Devo saber Vocês vão ir pronto e eu vou começar Eu acho que há tanto, vamos começar 3 2 1 Entra ai tu Eu espero cerca de 2 ou 3 minutos sempre a jogar Entra ai tu Já, já, já Olha aí Deixa eu saber, quem fizer stream sniper É um sula Vou te open fire Deixa eu Não é se eu, vamos ver Não vamos ver se eu jogar, acho que eu Vamos ver se tem que bater da pessoa, deixa eu ver 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 Bora Bora Bora, Bora Vai para onde para eu não ir Margens Vou para a cabana Margens Saltaste logo Vou para a cabana Solitario E dois gajos vão para a cabana O que é isso? Ele não vai para a cabana E agora era O arganasa Ei Eu não ganho nada demais Ou não O que era para a cabana? Ah Mas era o arganasa O que é? Se calhar eu não vou para a cabana 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 O que é? Eu não vou para a cabana Não sei Para sobreviver Se é um gajo que está assim Ei Nunca leu isso para mim Para mim está perto Ei está bem Não está longe Olha quem está ali Vocês me chamam Ah 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 Nada 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 Põe-te quieto Põe-te quieto Põe-te quieto Oh p*** Espere aí Põe-te quieto agora Põe-te quieto agora Põe-te quieto agora Tu não me pões quieto p*** Põe-te quieto Você não está a falar comigo ou não? Estou Eu estou dentro do meio Não sei Então por isso mesmo Estou a dizer para todos Não estou a dizer para que estou te a ver Aham Está bem pronto Quando vais a uma bala O que? Ainda tenho visão para ti agora Enfim Eu vou tomar banos Estou a ver Não estou a ver Não estou a ver Não estou a ver Não está bem Não estou a ver Ok O que é isso? Nossa Leo! Onde está? 10 caras 10 caras Ah, eu estou lá, estou lá para os caras Onde está? Estou em uma casa quase fora do mapa Onde está? 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 Vamos construir esta casa toda Este cildãozinho E bora Na partida anterior Eu pensei que estava Ainda ao normal Porquê? Porque estava mesmo 99 pessoas E? Olha o pessoal É mesmo que está Estão Tem Aqui Sai ao Caldas Ahn? Sai ao Caldas Sai ao Caldas Sai ao Caldas Sai ao Caldas Você sou autista? E agora és primo do Caldas é? Não é primo não Irmão Então és doente Sou do Porto Sou do Porto Ou não é? É? Não é Não é Mas tu tens aqui? É tu não sei É Agora eu estou em baixo do vulcão E tu? Eu estou a matar um gacho Que já matei É Eu estou a matar um gacho Que já matei É Eu estou a matar um gacho Ele está Ainda está na parte É É É É que esse gaj saiu logo quando ele matei Tá Não Tá 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 Não tá Não saiu Tá Não saiu Eu acho que ele está a ver, está a ir para a canela O lobby do Arganassa são noobs Não todos, não todos, mas alguns são foda-se Por amor de Deus Como é que se faz aquela cena Foi boa para cima Onde estás na lava do local Como assim Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? sim agora eu estou indo ao bar da pressa porque eu uso um bar da pressa agora eu já estou no safe onde é que estás? Tilted onde é que estás? Tilted onde é que estás? Eu estou no meio da praia eu estou ao lado da praia Tilted 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 Olha que time! Estes guys estão a fazer time Você deve matar? Anda, não faça este time suco Que da Puto, estou a fazer time Tilted Estes guys estão a fazer time Caraças Olha esse guys a fazer time, onde é que tu estás? Diz rápido Ao pé da praia Os guys já estão a fazer time Oh puto Bora fazer time Eu estou aqui ao pé do Eu estou aqui no lago Rápido, anda rápido Eu estou aqui agora Estou a fazer andavance Olha, eu estou aqui Estou aqui numa vaga, ouviste? Estes ver tipo um guys Eu estou tipo ao pé das fábricas Anda rápido, rápido puto A sério, anda rápido Ajuda-me Estes skins 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 Olha, olha, está a pé a soro. Ele está a pé a soro. Abre a porta. Não posso. Não, 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 não. Não sou eu. Eu estou tipo ao pé da fábrica, puto. No lago. Alguma base de madeira? Matei. Não preciso, não preciso. Fazer time para quê? Se quiseres fazer time comigo e não se mata. Não, não. Eu estou a esquecer de sentir paus. Se tu me vises, não mates. Muito bem. Tu não te pões ao meu lado, não é? Também. É um larzinho. O cara estava a se armar muito em equipa. Estava 3 em cima de mim. Sabes o que? Olha, eu saio, eu saio. Se quiseres vir comigo, eu saio. Ele já não está o meu sentido. Eu estou numa casa. Sabes aquela casa? Até dá para ficar embaixo dela. Lá embaixo dela. Oh, nas fábricas. Não, não. Tu estás onde? Estou a pé do lado. Tu tens uma nova shotgun? Não. Tu queres uma? Uma roxa? O que? Onde tu me viste? Olha, eu estou sempre a... A curtir, olha. Tu estás a ver eu editar? Não. Tu sabes as fábricas? Ah, já estou a ver. É tu que estás a andar. Ah, já. Estou a andar. Aqui a saltar. Eu estou a saltar. Ah, eu editei. Isto não és tu, mentiroso. Pronto, agora tu a sua soro, né? Oh putz, isto não eras tu. Ok, eu estou aqui a saltar. Oh putz, pois agora olha, pronto, já fui putz. Pronto, oh putz, esquece. Olha, eu nunca mais jogo contigo, tchau putz. Oh putz, para apertar-se é mentir. Esquece putz, tchau. Oh putz. Esquece, é isso putz. Oh, que caso fiquei mentir. Fua, é a minha propósito para eu morrer. Agora vem. Oh putz. O outro dele. Este foi tu que saltaste para cima da minha base. E ele. Ah, já. Oh putz. Ali. É que nem essa. Tau. Esto mer 세. Mas ca rosado. Ser bem sol This game so forte. Tudo bem. Novo. Leado de voltařed-se. Claser E aí, eu te amo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.